E aí galera, eu sou o Canto Paulo Diogo, estou aqui com essa galera maravilhosa, junto pra louvar a Deus e também mostrar um pouco da nossa música, pra você que está inscrito aí e pra quem não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha, hein? Vamos ajudar junto esse canal a crescer aí e levar a música pra todo mundo, hein? Fazendo Música Ao Vivo, vamos lá? Música autoral, hein? Tudo pela graça Tudo pela graça Meus olhos brilham quando vejo Tua glória O coração dispara quando cita Tua presença Então enche-me de Ti Até transportar Se preciso for que me refaz o vaso novo Dos caminhos errados Tira-me de lá, tira-me de lá Então deixa fluir o Teu Espírito Senhor Vem encher a minha casa Vem encher o meu interior Onde há mudou o pecado, superá, mudou a graça Onde há mudou o pecado, superá, mudou a graça Onde há mudou o pecado, superá, mudou a graça Onde há mudou o pecado, mudou a graça Eu vou falar do Teu amor Vou falar do Teu amor Meus olhos brilham Quando vejo, quando vejo Tua cor O coração dispara quando cita Tua presença Então enche-me de Ti Até transportar Se preciso for que me refaz o vaso novo Dos caminhos errados Tira-me de lá, tira-me de lá Então deixa fluir o Teu Espírito Senhor Vem encher a minha casa Vem encher o meu interior Onde há mudou o pecado, superá, mudou a graça Onde há mudou o pecado, superá, mudou a graça Vou falar do Teu amor Vou falar do Teu amor Onde há mudou o pecado, superá, mudou a graça Onde há mudou o pecado, superá, mudou a graça Eu vou falar do Teu amor Vou falar do teu amor Juninho da guitarra Graça, favor e merecido Favor e merecido Graça, graça Favor e merecido Favor e merecido Pa-da-da-pão